E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Motostore, canal de manutenção de moto onde a gente, a gente não, vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia-a-dia, a gente manda a vez aqui, uma Phaser, não, Phaser 150, do Thomas, nosso vizinho aqui, bem próximo, não vizinho, vizinho, mas é bem próximo aqui, veio aqui para substituir umas peças que ele levou seu francidente com a moto, e ela está parada desde então, agora ele vai arrumar. Então aqui vamos trocar, guidão, manete, a borracha aqui, a capinha do manete, retrovisores e o estribo aqui, da pedaleira, dobrou aqui, chegou a rasgar o tubo, e ele já trouxe todas as peças aqui, tem aqui o estribo, guidão e as outras peças aqui, comprou peças originais, bem legal, retrovisores, manete, manobra de estritifavar e a capinha do manete aqui, tá? Então, um serviço não demorado, antes de saber o valor que eu ia cobrar dele, do orçamento, ele já veio perguntando como que eu faria, se parcelaria, não sei o que, eu falei, caramba, será que está tão ruim a situação assim, né? Parcelar um valor tão baixo, aí eu passei o valor para ele, ele falou, nossa, não, mas esse valor aí dá para eu pagar. Aí depois que eu descobri que ele foi vendo a funcionária, cobraram, acho que quase R$600,00 para trocar essa peça dele, tá? É só trocar peça, não era nem comprar, é só trocar as peças, só de mão de obra. Então, por isso que ele já estava assustado, mas felizmente, o nosso valor coube no bolso dele e não vai ter problemas para pagar, tá? É um serviço rápido, tão simples, a gente já vai fazer, devolver a moto para ele amanhã mesmo, tá? Então, depois eu mostro para vocês como é que ela ficou, já com peças originaizinhas, só não sei o guidão e o estrigo, mas aqui, manetes, detalhezinhos aqui, peças originais, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica no sininho para se beneficiar em seus novos vídeos, dá um joinha, compartilha, comenta e até o próximo vídeo dessa mesma moto.